Olá amigos diretamente do Estúdio 100, estamos aqui no Canva para você que está fazendo o seu projeto, você que não está fazendo o seu projeto criamos o seu projeto, o seu fly digital, o seu fly, o seu banner para a sua igreja temos aqui alguns modelos para você ver, criamos todos esses modelos para a sua igreja a um preço acessível hoje eu vou ensinar no tutorial aqui, vou puxar o zoom aqui para vocês verem vocês percebem que está todo mundo aqui recortado, no Photoshop você tem muita dificuldade para fazer esse recorte para você colocar aqui as irmãs, a preleitora ou pregadora, coisa parecida no seu banner, no seu panfleto estou aqui com esse panfleto, com esse banner e aqui a maior dificuldade do Photoshop é para você recortar o cabelo porque o cabelo, vocês observam aqui que o cabelo, o cabelo cacheado principalmente ele é muito difícil de se cortar, porque tem muita coisa porém, o canva.com, você sabe que você pode recortar na facilidade top demais eu vou aqui tirar essa moça daqui, e vou aqui entrar no meu upload e aqui eu coloquei uma foto normal, vou soltar ela aqui para vocês verem uma foto normal, que vamos supor que eu vou usar essa irmãzinha para deixar aqui no banner deixa eu apagar aqui esses nomes, só para você ver melhor eu vou apagar aqui os nomes e vamos supor que essa irmãzinha vai entrar aqui do lado dessas daqui e o mais legal do canva é você poder recortar o cabelo certinho aqui simplesmente não clique, então como que você faz isso? você vai clicar na foto aí vocês vêm aqui, editar imagem, está vendo aqui gente, editar imagem vocês clicam aqui, e agora o que tem aqui? aqui tem toda a estrutura para você fazer nessa imagem dela, está vendo? aqui a gente tem o recurso, tem como você editar no smartphone e alguns efeitos que tem também para você colocar, mas o nosso foco agora é o croma removendo o fundo, vocês vão clicar aqui, lembrando que essa função é a função pro se você tem a função free, você não vai conseguir fazer isso, tá? é uma função pro, está vendo aqui, você vai fazer o que? você vai clicar agora em cima da foto e apertar para recortar automaticamente o canva já recortou todo o cabelo cacheado da nossa irmãzinha, está vendo? então a gente vai clicar com o botão direito agora, enviar para trás, está vendo? você pode enviar lá para trás e aí você vai colocando agora ela onde você quiser aqui eu vou pegar aqui para vocês verem ela aqui, e aí eu vou deixando ela aqui junto com as outras irmãzinhas aqui, tá bom? vamos lá, vamos ver e aí, vou puxar aqui para baixo um pouquinho para vocês verem então vocês observam que aqui ela já ficou recortadinha lógico que a foto, ela, ela, você pode ir ajeitando aqui, né? e colocando aí, ó então está todo mundo aí agora, né? então, fica aí essa super dica, né? para você que é inscrito no nosso canal eu posso catar aqui e depois deletar eu só estou mostrando para vocês verem aí, está vendo? vocês veem que ela ficou ali, ó, recortadinha, né? eu vou até deixá-la aqui fora, só para vocês verem eu vou puxar o zoom de novo para vocês verem o quanto é eficiente esse recorte do Canva, tá? ó, você vê que por ser cabelo cacheado eu vou colocar aqui, ó, o antes e o depois, né? olha só, gente, ó olha o tanto de detalhe, né? olha o tanto de detalhe que tem aqui tem a escada, né? então, é muito fácil você clica em cima da foto vai editar foto clica aqui no croma ou no recorte, né? você clica aqui no recorte e ele vai fazer todo o recorte do cabelo dela aí tá bom? fica essa super dica aí até o próximo vídeo fui! estúdio 100 e vamos lá! o Transcrição e Legendas Pedro Negri